De Cristian Celanthier e o perfume da obra Assim que ela vem me ver, assim que a doze ela encosta Te levo pra conhecer, sai do Brasil pra Yoruba Degusto o esco-landês, comprando tudo em dó E não vinha se preparada, que eu vou bolar mais um Tô de viagem marcada, passagem pra Yoruba Só nós que temos o poder, nós é a chave sem cópia Destrava a mente das mãos, traz bode da perigosa Não há medo de crescer, ela só quer viver bem E tudo que ela deseja, nós proporciona e tem Anda com os kit da hora, põe silicone no peito Dirigindo o lado esquerdo, da Ferrari, estrangeiro Restaurante e ciclo estrela Daí só serve na bandeja, primeiro toma um salu Depois champanhe com cereja Num ambiente é mais caro, mas já já deu sim a conta Depois que ela viu meu carro, a PPK dela achou Música Bó beesw Me diz que quer viajar Não vou de governar tanto Reservo um particular Sentir o ar me estergan E custando mais balão Sem vines, cante na cunha Tesourinha, prata pura Diretamente da Rússia De Santa Ana da Prada Ou de Louis Vuitton Dentro da meca brindada Banco de coro a honra Nós pode te ouvir Cê sabe da condição Cê tá tá em CSP E cê tá por menor Nós pode te grifificar Teu vino de patrão Parceira na Brookfield Gente Maldito do brilhão Tá com os patacos na mesa Vem vender a japonesa Oferece sobremesa Gostou dos menor problemas Maldito do brilhão E a gente destacar Camina com os cordão E o slide da Gucci Vem deixar pique boyzão Vem deixar pique boyzão Vem deixar pique boyzão Vem pra pé da lé canada A festa de ar E o chefe de coro a honra Sai que eu não te golfão Sem que eu te sou um estrago Tio tem só gente de são Nós é os irmão metral Mas nós é trago os costum Bater de frente não vira Isso cê já tá ligado Se tenta a tom de azirão Desfila no outro lado Sul, norte, leste, oeste Nós levou a turdão São Paulo é nós que manda Nelas comem na camada Tchau lá com uma segunda Nem sei se vem o sinal Tá pra pouco e carpo Vem lá de empino a mão Me diz que quer viajar Sul, me deixe no dom Não cansa de vê-la Só quer pilotar via Não quer deixar essa vida Faça que valha a pena Quero ver o que se é safado Noção não é o problema Me diz que quer viajar